As projeções sobre mudanças climáticas apontam para o aumento da temperatura no planeta. No Brasil, o aquecimento pode chegar a 5 graus e na Amazônia até 7 graus em 2100. Uma das consequências é a alteração no padrão de chuvas. Cenários desenhados por pesquisadores brasileiros mostram aumento das precipitações em algumas regiões e seca na maior parte do país. Em geral, é redução. Uma parte do país tem redução no período chuvoso. E tem algumas regiões mais para o sul do Brasil que há aumento de chuva. É mostrado redução de chuvas já nas próximas décadas, sim. E essa redução se amplia para o final do século. Diante das projeções, o governo brasileiro estuda medidas de adaptação às mudanças climáticas. O aquecimento global pode afetar desde a produção de alimentos até a oferta de água à população. A ideia é se preparar para os impactos. Vai ter uma série de implicações para a vida na terra. Por exemplo, a agricultura é um setor que vai ser imediatamente impactado. Recursos hídricos, geração de energia elétrica, saúde humana. E, por conta da intensidade das chuvas principalmente, pela falta de ou pelo excesso de chuvas, você vai ter uma necessidade de armazenamento de água muito grande. Obrigado. 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 Obrigado.